2 mil mais, nós não precisamos fazer muita reflexão para saber que quando a gente anda pelas cidades a gente vê, né? A gente sabe como é que é a nossa cidade, a gente não precisa fazer muita reflexão em relação a isso. Como é que está a nossa concentração de renda? A cidade de Curitiba, nós vamos ver ali, olha, que os 20% mais pobres ficam com 2,5% da renda da cidade de Curitiba, e os 20% mais ricos ficam com 63% da renda. Isso é um desafio que a gente tem, né? Esse é um grande desafio que a gente tem, e isso não é só Curitiba, isso é nível de Brasil e isso é nível de mundo. E a gente sabe também que esse mundo que está aí, da forma que está, não vai, não tem mais jeito, não vai continuar. Ou a gente definitivamente muda, né? Ou podemos a nossa... O planeta vai continuar, né? O meio ambiente continua, porque ele se adapta, ele tem toda... Agora, algumas espécies vão entrando em extinção. Será que a espécie humana está ameaçada de entrar em extinção? Não sei, né? Então, ali, os mais ricos têm uma renda de 25 vezes mais do que os mais pobres. Aqui a questão da taxa de frequência da conclusão do ensino fundamental. Ainda nós temos uma baixa taxa de frequência, né? De 15 a 17 anos. A taxa, né? Vocês vejam que ela melhorou de 41%, né? De 41%, mas ainda ela é baixa. Ela não é ainda nessa faixa etária dos 15 aos 17. Pode passar. Isso aqui é muito interessante, que isso aqui é a distorção da idade séria. Vocês vejam bem. 30% dos nossos jovens que estão no ensino médio, eles estão com a idade séria distorcida. Nós sabemos que para fazer desenvolvimento, nós precisamos, né, de ter... Porque o conhecimento, ele tem. Aliás, a informação tem. Muita, muita informação. Agora, como é que você faz uma informação se tornar conhecimento? Como é que você usa uma informação e faz gestão dessa informação? Esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio. E daí como é que... Aí a gente precisa... Para mudar esse sistema que nós temos hoje, nós precisamos de inovação. E aí precisa trabalhar a informação, né? E essa informação tem que se tornar conhecimento. E aí isso aqui, né, está destoado com a realidade que a gente precisa construir. Pode passar, por favor. Aqui é o IDEB, que é o Índice, né, de Desenvolvimento de Educação Básica. Os países desenvolvidos preconiza que você tem que ter seis, ser seis, né, esse índice, porque ele não é uma média, ele é um índice, tá? A cidade de Curitiba de primeira a quarta série, ela está com 5.1 na quarta série. E na oitava série, ela está com 4.7. A média é seis do índice, tá? Pode passar. Mas como é que está a posição da cidade de Curitiba em relação ao país? Em relação ao país, né? Olha lá. Este município está na... Como é que lê isso aí? 520. 50ª... 20ª... 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 50ª, 20ª posição, né, entre os 5.564...